Me entrega pra você Ninguém é aquele vento que me abre bem inteiro Que me faz enlouquecer Você recebeu o que me garante é quase longe Você tem em frente prazer Ele não vai se sorrir, que é um garçom de juízo Que só abre ela no verde Não é que eu não queira, sei que sobe você Sei que sua paixão É que minha namorada foi com essa classe Nessa decisão Vem pra cima Vem pra vontade de dar Sobe tudo pro lado Você é o seu amorzinho Vem a filha de ventinho Seu paz e me perdem Vem pra vontade de dar Você é o seu amorzinho Vem a filha de ventinho Dos seus braços me perder Não faz essa cara de pintar Você é a minha namorada que me entrega pra você Vem a filha de vento que me abre bem inteiro Que me faz enlouquecer Não dá certo, esse corpo que me enche a casa O homem se apreia de prazer Vem a filha de vento que me abre esse sorriso Que eu peço de juízo E me soar pra ela vou perder Não é que eu vou perder Não é que eu vou perder Não sei que sua paixão Não sei que sua paixão É que minha namorada foi com essa classe Vai vai Tá aqui na bunda de strada Tá aqui na bunda de strada Tá aqui na bunda de strada Tá aqui na bunda de strada